Na 16ª jornada do Campeonato Nacional de Júniores B, os Dragões querem fechar o ano de 2015 com a vitória sobre o Leixões, já no próximo domingo. Com a passagem à segunda fase garantida e no primeiro lugar da tabela de classificação a uma distância de 11 pontos sobre o padruense que ocupa a segunda posição, os portistas só querem estar perto de somar mais três pontos. Isso é uma equipa que cria sempre muitas dificuldades ao futebol de Porto, não podemos esquecer que foi a equipa que nos fez sofrer o primeiro golo, portanto vai ser um jogo difícil, mas que vamos enfrentar da maneira que enfrentamos todos os jogos para conquistar os três pontos. Apenas fazer aquilo que melhor sabemos, que é praticar um futebol atrativo, criar oportunidades e certamente vamos conseguir a vitória. Vai ser um jogo difícil, nós sabemos que vai ser uma boa equipa também, lá só ganhamos 2-1, mas em casa nós temos que lutar pelos três pontos e sabemos que vamos ganhar. Na última jornada, um empate a zeros na Oliveirense serviu de lição segundo Paulo Estrela e Diogo Bessa. Os jogadores de Bino referem que, para além de corrigir os aspectos que falharam, querem também juntar mais golos aos 51 marcados até agora. Penso que foi um jogo em que tivemos bastante dificuldades, uma equipa muito defensiva, num terreno também muito irregular, portanto agora vamos jogar em casa, num terreno em que estamos mais habituados. Vai ser mais fácil, mas mesmo assim vai ser um jogo difícil. Nós sabemos que não estamos num momento tão bom, que não estamos a conseguir fazer o nosso jogo, mas que vamos melhorar. Já passou o último jogo, agora são a Leixões que interessa, os três pontos e melhorar a nossa qualidade de jogo. O encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Leixões é neste domingo, às 11 da manhã, no estádio Luís Filipe Menezes, no Olival.